Boa tarde, o INSS estima que o atendimento nas agências só vai ser normalizado daqui a seis meses. Esse é o prazo para adaptar todas as agências com medidas de segurança contra o novo coronavírus. Nem todos os médicos voltaram ao trabalho, apesar da decisão da Justiça. O Brasil supera a marca dos 140 mil mortos pelo novo coronavírus. E o desemprego na pandemia cai uma semana depois de bater recorde. O prefeito de Londres diz que a cidade está num momento decisivo por causa da segunda onda da Covid no país. E a Finlândia começa a usar cães farejadores nos aeroportos para identificar doentes mesmo sem sintomas. E ainda, duas pessoas são esfaqueadas em Paris e a polícia não descarta uma ação ligada a terrorismo. O ataque foi perto da sede do jornal Charlie Hebdo, que em 2015 foi alvo de um atentado a tiros. O presidente Jair Bolsonaro passa bem depois da cirurgia para retirar um cálculo da bexiga. Bombeiros da Força Nacional de Segurança chegam a Mato Grosso para reforçar o combate às queimadas. E onças pintadas resgatadas após fugir dos incêndios no Pantanal são tratadas com laser e ozônio para curar as queimaduras. O Jornal Hoje está começando. O Brasil ultrapassou a marca de 140 mil mortes pela Covid, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, atualizado a pouco, a uma hora da tarde. Exatamente 140 mil e 40 vidas já foram perdidas por causa da Covid-19 aqui no Brasil. Desde o começo da pandemia, o coronavírus já infectou 4.667.384 pessoas. Ainda nesta edição, a gente traz os números da pandemia pelos estados. Temos falado aqui no Jornal Hoje das queimadas no Pantanal, no mês com mais focos de calor desde 1998, quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais começou a divulgar os dados. Segundo o INPE, uma área de 18.646 quilômetros quadrados já foi queimada no Pantanal este ano, e isso até o mês de agosto. O fogo destrói a vegetação, mata animais e ameaça vidas humanas. Populações ribeirinhas estão sendo treinadas para dar o primeiro combate às chamas. Brigadas comunitárias que recebem o treinamento de um setor do Ibama que atua no combate a incêndios florestais.